Através do IEL, Instituto Euvaldo Lodi, empresas fazem aperfeiçoamento de gestão. Veja os detalhes agora no nosso quadro Indústria e Você. Imagine ter o controle de tudo o que acontece na sua empresa e assim fazer com que tudo seja executado da forma mais organizada e funcional possível. Não é sonho não. Já tem muita empresa conseguindo isso através da implantação da gestão por processos. Nessa construtora, a parceria com o IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, tem rendido grandes resultados. O Instituto completou 50 anos e é referência nesse processo em Goiás com a implantação, auditoria e cursos com normas ISO 9001. O colaborador, qualquer atividade que ele vai estar executando, ele tem procedimentos, normas a serem executadas. Então, através disso, a gente consegue garantir a organização, a produtividade e a qualidade, que é o mais importante para a gente. Com isso, a gente não tem retrabalho, a gente consegue ser mais assertivo ali. E no nosso produto final, que é onde a gente tem aí a satisfação do nosso cliente final também. Aqui nessa obra trabalham cerca de 45 pessoas. A maioria delas, claro, são homens. E todos eles gerenciados, coordenados pela engenheira responsável, que é a Suene. Agora, Suene, me fala o seguinte. O que tudo isso, toda essa certificação, todo esse trabalho que é feito, influencia no trabalho de vocês aqui e também dos colaboradores? Nossos serviços são todos padronizados. Então, antes de iniciar qualquer um, a gente pega a equipe, faz o treinamento e mostra a forma que eles devem executar e que nós vamos receber, da qualidade que a gente espera. Porque todo esse processo dele, de execução, a nossa parte de conferência e recebimento final do serviço, vai influenciar no produto final que será entregue pela construtora. Nessa empresa de prestação de serviços na área de energia elétrica, a certificação e todo o apoio do IEL foram de extrema importância para a empresa, funcionários e clientes. Na maioria das vezes, decidiu quais ferramentas e práticas de gestão a utilizar na empresa. Não é uma tarefa tão fácil, né? No entanto, a consultoria com o IEL nos auxiliou de forma personalizada a enxergar com a nova perspectiva, novos caminhos para a resolução dos nossos problemas e alcançar nossos objetivos e as metas traçadas. A gente continua falando sobre gestão por processos, né? No quadro Indústria e Você, nas empresas, nas indústrias de maneira em geral. Com ela, com a Alessandra Érica, consultora em gestão empresarial do IEL Goiás. Olha, Alessandra, eu gostaria de saber, para as empresas, para as indústrias, o que é um sistema de gestão baseado nestas normas de gestão? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a implementação desse sistema de gestão, ele ajuda as organizações, essas empresas a identificar, padronizar, gerenciar todos os processos organizacionais, que são essas atividades, voltados para atendimento a requisitos. E, normalmente, esses requisitos, eles estão estabelecidos antes, nesses padrões, nessas normas de gestão. O que a gente vê, mais comumente, o pessoal adotando, é o quê? São as normas de gestão voltadas para a qualidade, que é o que todo mundo escuta hoje, a ISO 9001, que é uma norma internacional, né? De âmbito de interesse econômico e também técnico. Nós temos a norma do CIAC, que é a lei exclusiva para empresas de construção civil, que ela é desenvolvida e gerenciada pelo governo federal. Então, além disso, a gente também tem uma vertente de normas de gestão ambiental para requisitos ambientais, que é a ISO 14001. Temos normas para saúde e segurança ocupacional, que é a ISO 45001. E o que a gente está vendo uma tendência muito grande agora é a adoção de normas, tanto para a gestão de compliance, que a gente tem, e também é a norma de anticorrupção, tá? Alessandra, mas... Sim. Veja bem, complementando essa informação, quais são os ganhos para a empresa, a indústria, com esse tipo de gestão? Então, o que a gente percebe? Quando a empresa implementa esse sistema de gestão, seja ele qual for, ela acaba adotando isso como uma ferramenta muito útil para a modernização da sua gestão e a profissionalização dos seus processos. Com isso, o que acontece? Ela vai se tornar uma empresa mais flexível, adaptável a mudanças, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, ela vai se tornar profissional e bem eficiente. E qual ganho com esse grupo? Ela vai ser tornar uma empresa com destaque no mercado e, claro, ela vai ter uma melhoria no desempenho, que aí reporta ao médio e longo prazo num resultado financeiro melhor para ela. O resultado é muito bom, mas acredito que também seja um desafio, implantar isso, como que o IEL Goiás pode ajudar essas empresas, essas indústrias nesse processo. Claro, esse realmente é um desafio. Por quê? Implementação do sistema de gestão, ele tem que ser uma decisão estratégica da organização da alta direção, porque mudar uma cultura de uma organização, de uma empresa, de uma indústria, não é da noite para o dia. E aí, o que acontece? O IEL, desde 1999, ele vem fomentando essa cultura da qualidade. Atocamos muito forte nessa época nas indústrias da construção civil, que hoje, atualmente, a gente atua em qualquer indústria de segmentos, de poste. E o que é que isso é importante? Com essa experiência toda do IEL, hoje a gente conta com uma equipe altamente especializada, qualificada, capaz de o quê? De compreender essas necessidades e anseios dessas indústrias. E a gente acaba desenvolvendo projetos personalizados, adequados para atender essa realidade. Então, ajudando, assim, a indústria, que é o nosso foco principal, que é promover esse desenvolvimento dessas indústrias na área de gestão. Olha, eu gostaria de agradecer a Alessandra Érica, ela que é consultora em gestão empresarial do IEL Goiás, pela entrevista, que foi quase uma consultoria ao vivo aqui. Obrigado, viu? Boa tarde. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade. Tchau.